e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Por que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem? Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL